Olá pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo um pouco diferente, vou vos mostrar um sistema operativo que eu instalei e achei muito fixe, que é o Windows 93. Para quem não sabe usa um portátil, e vamos agora para a tela, vou só ligar o computador. Bem pessoal, o computador já está ligado neste momento. E finalmente, passado uma eternidade, o computador ligou. Demorou muito tempo e podemos ver aqui, isto aqui é o atalho do computador, aqui é o atalho do disco, não é? Exatamente, destes dois, deve ser o mais, parece que é uma mensagem. Aqui temos o catxwater, adora, não? Engalhei-me? Engalhei-me. Aqui temos o skype, que deve ser uma nova promoção do skype. E dá erro, já vem com vírus, espetacular. Já vem com erros, com vírus, é um espetáculo. Aqui temos um chato, também dá erro. Aqui temos outro que também dá erro. Que é aqui, até faz um coa-coa, ó. Vamos lá carregar. Faz coa-coa. Isto aqui, não sei o que é, também não interessa. Aqui temos uma boca, o que é isto? Espetacular, este sistema operativo é muito fixe, na minha opinião. Aqui temos o menu iniciar, muito completo, muito intuitivo. Temos aqui os programas, olha programas já instalados, e os ícones mexem e tal. Aqui temos um paint, não? Olha uma imagem, não sei quem é que é esta pessoa, mas já veio com o sistema operativo, espetacular. Deve ser a que criou o sistema operativo, quem sabe. Que é isto aqui, um golfinho. E os ícones destruíram-se. A sério? Bem como podem ver, é um sistema operativo um bocado estranho. Mas na verdade isto não é um sistema operativo. Na verdade isto é um site. É um site www.windows93.net. Foi tipo uma brincadeira que eu estava a fazer. Até aqui no canto diz aqui as horas, por acaso até estão certas. Conhecido, como podem ver, estou aqui no Windows 10. Espero que me levem a mal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram mais uma vez, deixem o vosso gosto. E até ao próximo. Tchau!